Plantão de notícias, oferecimento, supermercado Polo Centro, o supermercado do cliente inteligente. Distribuidora Três Irmãos, aqui você economiza de verdade. Mercado Almeida, aqui é barato todo dia. Cabide Rosa, com você em todos os seus momentos. Cantinho Natural, a sua saúde em primeiro lugar. Catarinense Materiais para Construção, do piso ao teto, você encontra aqui. Cantinho da Moda, você sempre no melhor estilo. E LPT, Loucos por Tereré, a melhor opção para você e seus amigos se refrescar no calor. Olá, boa tarde. Você que está acompanhando a programação da NCC TV Web, que está no ar mais uma edição do Plantão de Notícias. Agora Comigo, Sandra Costa, e trazendo informações atualizadas do caso João Felipe da Luz Roma, o jovem nobrense de 21 anos que morreu após ser baleado durante um festival de pesca na cidade de Acorizal. Segundo as primeiras informações divulgadas à imprensa pela polícia civil, João Felipe foi morto na madrugada desta segunda-feira, após ser baleado próximo do palco de shows do sétimo festival de pesca de Acorizal. A ambulância da cidade fez o resgate e o encaminhou para uma unidade de saúde. Mas, por volta das três e meia desta madrugada, a morte dele foi confirmada pela equipe médica do local. A polícia civil foi acionada junto com a perícia oficial e de identificação técnica, a Politec. Policiais que estavam no local não souberam informar à imprensa em que circunstâncias o tiro foi disparado. Os policiais civis presentes no local são de Cuiabá, devido à delegacia da cidade ter sido desativada e, por isso, a cidade de Acorizal é atendida pelas equipes da capital. Mais informações sobre este caso a qualquer momento aqui em nosso canal, com apoio técnico do Marcelo Ninja, as imagens do Marcos Lima, o texto do Gazeta Digital e a direção-geral de Marcos Lopes, Sandra Costa, para a ANCC, a Web TV que cresce com você. Plantão de notícias, oferecimento, supermercado Polo Centro, o supermercado do cliente inteligente. Distribuidora Três Irmãos, aqui você economiza de verdade. Mercado Almeida, aqui é barato todo dia. Cabide Rosa, com você em todos os seus momentos. Cantinho Natural, a sua saúde em primeiro lugar. Catarinense Materiais para Construção, do piso ao teto, você encontra aqui. Cantinho da Moda, você sempre no melhor estilo. E LPT, Loucos por Tereré, a melhor opção para você e seus amigos se refrescar no calor. E LPT, Loucos por Tereré, a melhor opção para você e seus amigos se inscreva no canal.